...de você, mas eu cuido, aqui é pra mostrar pra sua mãe, ali é o invejoso, o invejoso tá aqui de olho, porque eu tô aqui penteando a garta, e ele quer atenção exclusiva pra ele, porque ele é muito lindo, né? Lobo solitário, correu zangado, tá, tá aborrecido demais, porque eu tô penteando a gata, ó, o tanto de pelo, né? E o bonito do Chico não admite ser passado pra trás, porque ele se acha muito irresistível, ele acha que a gatinha é fichinha pra beleza dele, não é, ela tem uns olhos também azuis, isso, tiazinha, arrasa aí, Olha aí, minha filha, que vocês têm os olhos azuis também, pois é, e esses olhos azuis que essa gata tem, porque puxou pro pai dela, o pai dela tem uns olhos azuis também, olha aí, minha filha, olha aí, tá vendo? Eita, joga charme, olha aí, ela também tem os olhos azuis, ó, tá aqui sendo linda, maravilhosa, ele já brincou aqui no terraço, já correu, agora tá preso, igual um lobo solitário, porque ele tava comendo a ração da gata, vou ter agora, ó, a raçãozinha dela, porque o lobo solitário comeu. Ei, lobo solitário, não fica complexado não, rapaz, não fica complexado não, lobo solitário, que eu te penteei que faz pouco tempo, olha aí, como é que tá? Aqui é a princesa da casa, ela também se acha muito linda, e ela é mesmo, porque puxou pro pai com esses olhos.